Música Amanhã é o dia das mães e a gente tem que contar as histórias das mães que superam tudo E ela, o seu desejo, ela ser mãe como é o desejo de todas as mulheres Mas ela com 9 anos de idade, ela foi cometida de uma doença Que essa doença, ela ia levar essa marca para toda a sua vida Mas isso não atrapalhou a sua vida, ela não deixou de sorrir, de casar e de ser mamãe também Eu estou aqui com a Nayane, aí Nayane, tudo bem? Oi, tudo bem É que legal me encontrar com você aqui, nesse lugar bonito Para você contar um pouco da sua história, porque a sua história é exemplo de vida Exemplo de superação e também a vontade, a determinação e dizer que pode ser mãe Qualquer mulher que tem vontade pode ser mãe, não é verdade? Pode, se quiser e acreditar realmente, se tiver vontade Não só ser mãe, mas tudo, tudo que a pessoa quiser, ela pode fazer Pode fazer, foi o seu caso Conta um pouquinho da sua história Você com 9 anos teve essa doença, que lhe deu essa deficiência Fala pra gente um pouquinho dessa história Assim, eu com 9 anos parei de caminhar totalmente Mas eu tenho AMI, que é atrofia muscular espinhal tipo 3 A mesma doença do Joaquim, que é o bebezinho que tanto fala na internet Só que a dele é tipo 1, é um pouco mais severa do que a minha E eu caminhei até o mano 8 meses Comecei a usar aquela tala Só que como a doença é degenerativa, eu não tinha mais força pra caminhar Então o médico passou a cadeira E com 9 anos eu parei totalmente de caminhar Mas a sua vida não parou aí com os 9 anos? Muito pelo contrário, você continuou a ter vida e ter vontade de viver E a superação todo o tempo vindo, não é isso? Sempre, eu nunca parei de fazer o que eu queria Quanto mais as pessoas falavam Não, ela não vai conseguir, ela não tem força, ela não consegue fazer nada sozinha Mas eu ia lá e, não, eu consigo sim, eu vou e eu faço Quando eu descobri que eu estava grávida, eu faço tratamento no Sára de Brasília Eu fui, expliquei pro neuro que estava grávida E ele ficou louco Ele se desesperou porque ele disse que eu não poderia ter engravidado Que era muito arriscado devido à doença de base E que eu poderia morrer, que a criança poderia ter... Enfim, colocou todos os empecilhos do mundo Como é que ficou a sua cabeça? Eu entrei em pânico Eu chorava porque eu falei Cara, e se meu filho tiver? E se eu morrer? E se eu não conseguir? E se tiver alguma coisa? Então, foi bem complicado essa parte Conversei com o médico daqui, meu obstetra Ele fez tudo Aí, dia 18 de janeiro, que foi o dia que o criança nasceu, de 2016 Eu fui Aí tinha mais uma complicação Por causa da escoliose, não podia ser hack Então, foi geral Aí é um pouquinho mais perigoso pro bebê E, devido à minha doença, já a anestesia é um pouco perigosa Por causa da função respiratória Então, o que aconteceu? Eu fui, meu marido foi, tava comigo Ele aplicou anestesia, eu não vi o parto E quando eu acordei, eu só quis saber dele Você imaginava em ser mãe? Tinha esse desejo de ser mãe? Ou ele veio, a gravidez veio por acaso E você abraçou? Você sempre pensou na cabeça Eu tenho que ser mãe, eu vou ser mãe Você pensava? Eu sempre quis Foi? Sempre, sempre, sempre Eu sempre gostei de criança Tanto que eu falava, eu quero ser pediatra quando eu era pequena Só que não dá Infelizmente E quando ele veio, eu sempre brincava com o Rafael A gente já tava noivo na época Olha, uns dois anos antes Você tem dois anos pra gente se casar e eu tenho um filho E eu brincava sempre, eu sempre falava isso Só que eu adiei um pouco os planos Porque eu ia terminar a universidade agora E não, eu realmente engravidei e casei logo E eu me realizei Seu coração é assim Não sei por que, mas é assim Os meus dois presentes de Deus, né? Que é meu filho, minha esposa Que fazem meus dias mais alegres Me fazem feliz Muitas vezes eu posso estar triste, cansado Mas quando eu chego em casa Eu vejo o sorriso da minha esposa E junto com o do meu filho Pronto, aí o meu cansaço todinho passa Aí é só momentos de alegria, graças a Deus É só alegria Então você é feliz de ter construído essa família Ah, demais Sou feliz demais E agradeço todos os dias Por ter eles dois na minha vida Não desista do seu sonho só por achar que vai ser complicado Que não dá Porque dá, gente E quando tiver Mesmo com toda essa correria Esse estresse Fique com seu filho No meio de tanto multo As pessoas com tanta tecnologia Se afastando cada vez mais Tirem o tempo Por mais que você fale Ah, mas eu trabalho o dia todo Sim, mas tem um horário que você está em casa Tem um horário que você pode lidar Não é importante O tempo muito grande O que importa é a qualidade daquele momento É você estar realmente presente É você cuidar É você mimar É você amar Deixa eu te levar pra ver flores Colorindo o seu jardim de amor Enquanto o céu vai misturando cores A gente ama até o sol Se for o amor É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você